Tá lá, nossa maquininha foi criada, né? Então a gente pode agora fazer um SSH nela e começar a mexer. Quando a gente clica em cima dela aqui, ele mostra pra gente o DNS público dela. Então a gente usa isso aqui pra fazer um SSH. Eu pego, como a máquina é Ubuntu, então o SSH a gente vai fazer com Ubuntu arroba, né? Ubuntu arroba blau. Só que a gente tem que dizer qual que é a chave privada que a gente vai usar pra fazer o login que tá dentro de .ssh.tutorial.pen Aqui a máquina acabou de se ligar, né? Ela ainda tá dando uma pembadinha. Vamos! Ctrl C pra cima. Cadê minha setinha pra cima? Não tem setinha pra cima. Meu terminal zoou. Não tem problema. A gente dá um Ctrl Chups aqui. Abre outro. Yes! Muito bem. Fizemos um SSH aqui. Agora, é... O que eu gosto de fazer, né? Eu não gosto de ter que ficar o tempo todo dependendo daquela chave privada. Eu quero fazer SSH direto com a minha chave, né? Então, o que que eu faço aqui? Nessa parte de cima que eu tô, na minha máquina. Aqui embaixo eu tô logado lá. Eu vou mexer aqui num arquivo que fica dentro da máquina lá do meu servidor que eu acabei de criar. Que é o tio barra ponto SSH, ó. Tem um arquivo aqui chamado authorized keys. Eu vou mexer nesse cara. Nano tio barra ponto SSH barra authorized keys. E eu vou adicionar a minha chave pública nesse cara. E a minha chave pública é essa aqui. Ponto SSH barra id rca ponto pub. Eu vou pegar essa chave pública aqui. Ctrl Shift C. Ctrl Shift V. E pronto. Da próxima vez que eu fizer SSH... Vou sair da máquina lá. Pim, saí. Da próxima vez que eu fizer SSH, eu não preciso mais ficar passando essa chave aqui. Certo? Porque o meu usuário já é capaz de se conectar nela. Muito bem. Mais prático. Beleza. Então, tá criada a máquina. A gente precisa instalar algumas coisinhas, configurar algumas coisinhas nela. Pra que ela fique boa pra gente usar. Só pra você ver aqui. Essa máquina Nano, né. Free menos M. Ela tem 500 GB de RAM. DF menos H. Tem um disco aqui e uns 20 GB que a gente mandou criar. E o que a gente vai fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa botar uma swap nessa máquina. Porque a máquina precisa de swap. Tá bom? Quando eu preciso botar swap nas coisas, eu sempre sigo o tutorial da DigitalOcean. DigitalOcean é nossa amiga pra oferecer tutoriais de várias coisas relativas a DevOps. E addswap Ubuntu. Olha só, que bonito. Então, eu já fiz isso aqui tantas vezes que, na verdade, eu já criei até um resumo desse tutorial aqui pra mim. Mas você pode seguir isso aqui, tá? Olha, ele tá explicando como é que adiciona e tal. Mas eu fiz um resumo pra eu seguir, facilita a minha vida, né. Porque eu não lembro isso aqui tudo de cabeça. Esse resumo fica dentro de Tony Lamp, da Random Stuff. Um monte de coisas aleatórias. SwapDigitalOcean.ch Pronto. Aqui eu já vou direto no resumo do que eu preciso fazer na máquina pra criar a swap. Certo? Então, beleza. Eu vou seguir aqui. Depois você olha o tutorial da DigitalOcean com mais calma, né. Aqui ele vai criar um arquivinho de swap, barra swapfile de 4GB. Bum. Isso aí. Criou. Tem que mudar as permissões. E nesse terceiro comando aqui, swapon, vai pendurar a swap nesse arquivo lá. Agora tem swap aqui no free-m. O que mais? Isso aqui é só pra mostrar. Aqui tá lá. Próxima coisa. Eu tenho que editar o arquivo fstab pra que ele monte essa swap. Da próxima vez que a máquina rebutar, eu tenho que adicionar essa linha aqui. E vai. Salva. Muito bem. O que mais? Aí eu tenho que mexer em algumas configurações da swap, né. É isso aí. Aí ele pega e fala pra setar essas configurações pra 50 e 10. A gente vem aqui. Muda. Só que essas modificações, elas não são persistentes. Pra que elas sejam persistentes, eu tenho que editar esse outro arquivo de configuração aqui. E adicionar essas linhas aqui sem os comentários lá no final. Isso. Isso. E... Isso. E... Muito bem. Agora a nossa máquina tem uma swap bonitinha, né. Pra não ficar matando o programa que tá ocupando memória demais. Pelo menos pra dar uma chance dele usar um pouco de swap se precisar. Beleza? A outra coisa que eu vou fazer aqui é instalar o Docker, né. A gente vai rodar as coisas aqui dentro com o Docker. Então, nós vamos precisar instalar o Docker aqui. Eu tenho um outro carinha aqui lá no meu Random Stuff, que é pra instalar o Docker. Porque o processo de instalação do Docker não é trivial, né. Mas se você for lá em Docker, Install, Ubuntu, você vai achar a página do Docker que diz como é que instala, né. Eu vou pegar aqui direto o meu Random Stuff, porque... Porque aí já tá mais fácil pra mim, né, cara. Eu já fiz isso aqui uma porrada de vezes. Então, vamos lá. Eu tenho que... Não, eu tenho que fazer um apt-get update antes. O da apt-get update. Primeira vez que eu tô usando a máquina e tal, eu tenho que fazer isso aqui. Agora sim, eu vou botar um sudo apt-get install, instalar mais um monte de coisa aqui. Sim! O que mais? Tem que adicionar a chave. Na instalação do Docker, dá uns... Uns trabalhinhos, uns trabalhinhos. Adiciona o repositório. Tem que dar outro sudo apt-get update. E agora sim, ele vai instalar o Docker, sim. Muito bem, vamos rodar o Docker. Hello from Docker, né. Então, eu fiz um Docker run Hello World. Ele fez o download dessa imagem Docker aqui e rodou a imagem que simplesmente imprime um Hello World aqui, né. Então, se eu perguntar agora Docker Images, ele vai... Não vai nada. Eu tenho que... É, eu não sou sudo, né. O meu usuário... O meu usuário não pode fazer... Ele vai mostrar aqui as imagens. Eu não quero mais essa imagem, então eu vou remover. Sudo Docker RMI Hello World. Não? Não? Então, sudo Docker PS menos A. Tem um container que acabou de morrer, que foi dessa imagem aqui. Vamos remover o container primeiro. Sudo Docker RM. Remova o container. E agora, remove a imagem, né. E isso é uma preocupação, né, remover as coisas que o Docker vai deixando, porque essas coisas comem disco, né. Mas, beleza. A próxima coisa que a gente vai fazer aqui é só adicionar o usuário Ubuntu. O Ubuntu no grupo do Docker. Agora sim, o usuário Ubuntu consegue rodar os comandos do Docker. Não, eu tenho que sair e entrar de novo. Agora sim, o usuário Ubuntu consegue rodar os comandos do Docker, né. E... Beleza. Que mais? Que mais? Que mais? Bom, então é o seguinte. À medida que você vai usando Docker num servidor... Então, como eu disse, ele vai ficando com alguns lixos lá dentro de imagem velha, de container velho que morreu e tal, tal, tal. E você precisa de algo pra ficar removendo o lixo periodicamente, porque o Docker não faz isso sozinho pra você. Beleza? Então, eu tenho um outro comando aqui no meu random stuff. É... Que é o prune. Docker prune. Tem até a versão pro Docker novo e a versão pro Docker velho. O Docker novo tem o Docker system prune e o Docker velho você tem que resolver isso na marra. Mas, basicamente, eu vou fazer um scriptzinho que chama essas coisas aqui, que faz a limpeza no Docker, né. Faz a limpeza no Docker, ele deleta as imagens que não tem mais tag, ele deleta os containers que não são mais usados, e... Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pastinha, mkd, cron, e eu vou criar um arquivo, cron, docker, prune, ponto ch. Eu vou pegar, eu vou pegar isso daqui, vou copiar aqui dentro, salvei, chmod mais x, cron, barra, docker, prune, que é que tem aqui dentro? Tem um arquivo executável, vamos executar ele. Muito bem, não recuperou nenhum espaço, porque não tem nada pra recuperar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma entrada no meu script do cron, pra rodar isso aqui todo dia, meia-noite. Então, cron tab menos z. Ele tá perguntando qual editor que eu quero usar, eu quero usar o nano, número 2. E aqui eu vou fazer um 0 minuto, 0 hora, asterisco, 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 ou seja, todo dia, meia-noite, barra home, barra ubuntu, barra cron, barra docker, underline, prune, ponto sh. Eu vou copiar isso aqui pra eu garantir que eu não digitei errado. Ctrl X, criou o meu cron tab, Ctrl V, não, não digitei errado. Cron tab menos L pra ver qual que é a lista das coisas que ele vai rodar no cron. E, beleza. Eu tenho uma máquina que ela tem docker instalado pra eu rodar o que eu quiser dentro do docker nela. E tem a swap, tá tudo bonitinho. O que eu vou fazer agora? Bom, esse é um tipo de setup que eu não quero ter que ficar repetindo o tempo todo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na minha Amazon lá, eu vou clicar nessa máquina aqui e vou mandar gerar uma imagem. Eu vou chamar isso aqui de swap underline docker. Então, devido que eu quiser criar uma máquina do mesmo jeito, eu já crio a partir dessa imagem e pronto. Quando eu venho aqui em AMIs, tá mostrando aqui que tá criando essa imagem aqui. Da próxima vez que eu vier iniciar uma máquina, eu posso simplesmente usar essa imagem. Então, tá bom, né? Esse vídeo aqui já deu pra ver como é que a gente cria uma imagem, como cria uma instância na Amazon, como que acessa, instalar, algumas coisas importantes pra deixar ela configurada com swap, com docker, beleza? Então, no próximo vídeo, no próximo vídeo, nós vamos instalar o Nginx nessa máquina, isso. O Nginx nessa máquina e acessar ela de fora, beleza? É isso. Até o próximo vídeo. Falou, valeu! Tchau.